Música E ela quer andar de Mercedes-Benz Porra, hoje eu portava homem Faço chuva tipo um mano, é rain Eu entro nela, é rain Na minha tropa tá flux Na minha carteira tem cut Chão rebola pro chão Quando eu tô indo, ainda vai jazz Se eu não me chamo pra dançar Se eu sou o Neymar Eu treino na lupa, eu nem vou cantar Infilei meu mano em uma sala de estar Agora minha mãe vai se orgulhar Hoje eu tô de Ferrari, Lamborghini Ela sentando no meu camarim Hoje tem show, então faço o jean Te fez um pique, se quiser fit Tá, tu sabe, tu tá, eu só ganho em mim Caio balançar fora, bebendo meu link Você sabe, meu mano, minha vida é assim Bailhando o copo, como tá nesse jean Eu sou 085 Eu sou 021 Ficaria que eu não minto Ela joga batendo o meu bumbum Look my drip, bitch Você acha mesmo que você consegue Yeah, drip como o meu Mano tá ligado, nunca bate como o meu Só faço miau Eu quero saber de me chamar de gatinho E ela grita gang 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 Ela acha que eu bebo li-li Calma quando eu plato de 100, 100, 100 Você sabe que eu deixo ela de cá também Eles não davam nada pra mim Igual esses cara que cola comigo Que cola comigo Que cola comigo Que cola comigo E ela quer andar de Mercedes Benz Porque hoje eu porto a bomba Faço chuva tipo uma na rain Eu entro nela é rain gang Toda minha tropa tá flux Na minha carteira tem cash Ela rebola pro chefe Funda do Wayne na Vajax Ela me chama pra transar Acho que eu sou Neymar Entro na lomba pra eu nem vou cantar Empilhei uma mané na sala de estar Agora minha mãe vai se orgulhar Hoje eu tô ter Ferrari ou Lamborghini Rela Santana no meu camarim Hoje tem show, então faça o DIN Ele fez um pique se quiser pedir Tente pra tecno, fosse brilhando Goura de ouro, meu amor não usando Você fica na alcala, caguem Cala a boca e chega a gente Tente pra tecno, fosse brilhando Pano de ouro, meu amor não usando Você fica na alcala, caguem Cala a boca e chega a gente Tente pra um homem, yeah 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 Aaaaaaaah Aaaaaaaah E ela quer andar de Mercedes Banks Porque hoje eu porta palmeira Faço chuva tipo a mano, rain Eu entro nela e rain, yeah Quando minha tropa tá flux Na carteira tem cust Tchau, tchau. Tchau.